Aleluia! O nosso maior tesouro precisa do teu auxílio. Meu maior tesouro, seu maior tesouro é a família. A minha família, a sua família. E nesse mês de maio nós estamos pensando sobre isso, buscando na palavra de Deus orientação sobre isso. E a mensagem de hoje também será sobre esse tema e o pastor Jair estará nos trazendo o recado de Deus, o recado para mim, para você e para a nossa família, nessa noite. O pastor Jair, então, nos trará o recado de Deus. O pastor Jair tem a palavra. Bem, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja com todos os que estão nos ouvindo nesse momento. A igreja do Senhor, na verdade, a igreja espalhada, mas unida em suas casas. Como o pastor Gilvan acabou de falar, nós estamos, neste mês de maio, como igreja, mas também como povo batista, falando especialmente e especificamente para as famílias. Nossas mensagens, elas estão voltadas para as famílias e o nosso tema geral é famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Eu gostaria de orar, nesse momento, pela sua vida e que Deus ministre através desta palavra no seu coração. Soberano Deus, nosso Pai, nós louvamos e exaltamos teu nome, Senhor. Queremos agradecer por cada família que se reúne em torno da tua palavra nesse momento. que a tua palavra, ó Pai, encontre guarida nos nossos corações e possamos, Senhor, ser enriquecidos, ser moldados, ser transformados pelo poder que há na tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu estou com um probleminha de áudio, então, se você puder aumentar aí no seu próprio equipamento para melhorar a sua... para você escutar melhor. Mas, na medida do possível, nós vamos tentar falar num tom mais alto para que você possa, então, não perder, assim, nenhuma das palavras aqui mencionadas. Nós somos sabedores que as tempestades acontecem na vida familiar quer nós queiramos, quer não. E muitas vezes, nós nos questionamos qual é a causa de tudo isso? Qual a origem destas tormentas? nós vamos nos deparar com inúmeras causas. Podemos até enumerar algumas delas. Tipo, minha família, ela vai mal porque... porque minha esposa é muito briguenta. não, porque o marido é que é bruto. Não são meus filhos e a tempestade no meu lar se torna maior porque esses meninos são muito rebeldes. Não são as contas que não fecham, não batem, porque a mulher é desequilibrada. E a mulher diz, não, é esse marido que é preguiçoso e é irresponsável e, em cima de tudo, ainda é infiel. Ele não me respeita, etc. e tal. E as causas para os conflitos familiares são os mais diversos possíveis. Esses seriam, com certeza, muitas causas das desavenças nos lares, das tempestades nos lares. Mas eu quero te transportar, meu querido irmão, amigo que nos ouve nessa noite, para algo mais amplo do que isto. Para o verdadeiro causador dessas tempestades, o desencadeador de tudo isso, de tudo quanto é mazela que nós vemos no meio da sociedade. E eu quero te levar até o Éden. Até o Éden. Aquele paraíso onde Jesus criou o homem e a mulher. Eu quero te levar até esse lugar. E quero te levar através da palavra de Deus. E nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do 1, diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam luz, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nós olhamos essa história do Gênesis, nós nos deparamos com um dos momentos mais decisivos da vida do ser humano. O momento de uma escolha que mudaria para sempre o curso da sua existência. E eu quero olhar junto com você o teor dessa conversa que se dá entre Eva e a serpente e possivelmente Adão também estivesse por ali. Eu quero que você olhe comigo o desenrolar deste diálogo e como ele teve consequências terríveis para a raça humana. Você quer entender de onde vêm as guerras, de onde vêm os conflitos, de onde vêm as enfermidades, seja elas de caráter físico, mental ou espiritual. É exatamente deste diálogo no Éden. A primeira coisa que nós vemos aqui era que havia uma ordem a ser cumprida. O versículo 16 e 17 do capítulo 2 fala dessa ordem. O Senhor Deus deu a ordem de que eles podiam comer livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deviam comer, porque no dia em que dela comerem, eles morreriam. E aí surge outra voz diante daquela família. Surge a voz da serpente. Porque nós sabemos que a serpente foi usada pelo inimigo, pelo diabo. E Apocalipse 22 diz que a serpente era, na verdade, o próprio diabo. Apocalipse diz o diabo, a antiga serpente, ou seja, ela ali estava personificando o diabo. E a primeira coisa que ela fala é o seguinte, é assim que Deus disse? Interessante que quando olhamos na língua original, quando o diabo fala o nome de Deus, ele chama de Elohim. Quando Adão e Eva pronunciam o nome de Deus antes desse diálogo, eles ou de Iavé. E agora o inimigo, ali através da serpente, diz, olha, é assim que Elohim disse. Elohim significa o Deus criador, aquele que governa de um trono, aquele que rege o mundo. Já Iavé é um Deus próximo, relacional, que se relaciona com o ser humano. Adão e Eva tinham um relacionamento íntimo com Deus e eles o chamavam de Iavé. E o diabo agora diz, olha, é assim que Elohim disse? é assim que Deus disse? Ele traz dentro dessa palavra um tom de incredulidade e também de que a palavra de Deus está sujeita a nosso julgamento. E a serpente continua dizendo, não comereis de toda a árvore do jardim. Foi essa a ordem, irmãos. querido ouvinte, foi essa a ordem que Deus disse ao homem e à mulher? Claro que não, claro que não. O diabo o deturpou. Deus disse que eles poderiam comer de tudo, menos exceto de um fruto de uma árvore. E quando a mulher ouve aquela narrativa do diabo, ela começa a ser enlaçada naquela situação e ela diz assim, não, Elohim disse assim, Elohim disse assim. Percebe que a linguagem agora de Eva não é mais é uma linguagem que se refere a Deus como Iavé, mas como Elohim. Então, o que se percebe aqui é um distanciamento de Deus, um distanciamento gradativo de Deus. Não há mais um relacionamento. Queridos, eu fico temeroso quando o crente quando o crente começa a distanciar-se do convívio da igreja, começa a distanciar do convívio dos irmãos. Alguma coisa está acontecendo no seu relacionamento com Deus e ele precisa urgentemente se voltar para Deus. Por quê? Porque se não for, se ele não se voltar para Deus, muitas vezes é um líder do lar que vai influenciando negativamente a sua esposa e seus filhos vão, então, olhando para aquele excriamento do pai, da mãe e eles têm a tendência de ir distanciando. Olha só, assim como o homem tem uma tendência muito, um potencial muito forte de sacerdote condutor do lar, o oposto também é verdade. Ele tem uma influência de que seus filhos vão olhar e espelhar no pai e onde estará Jesus na sua vida. Tem uma pesquisa que diz que quando uma criança se converte, ela tem 5% de chance de levar os seus pais a Cristo. Quando uma esposa se converte primeiro, ela tem 15% de chance de levar a toda casa aos pés do Senhor. Mas quando o marido se converte, o pai se converte a Cristo, ele tem a possibilidade, o potencial de levar 80% da sua casa. Então, ele tem 80% de chance de conduzir os seus filhos no caminho de Deus. Então, não é tempo de ouvir a voz, outras vozes e a voz do mundo ou a voz do inimigo. É hora de apegar-se a voz de Deus, ouvir a voz de Deus que fala ao nosso coração. Pais, mães, nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz correta para conduzir nossos filhos naquilo que é correto, naquilo que é de Deus. Nós vemos nas palavras de Eva que ela estava perdendo suas convicções. Eva já estava tão envolvida com aquela artimanha que até acrescenta que Deus disse que não era nem para tocar. Deus não falou isso. Não falou. Mas o engodo do inimigo estava já tomando outros ares na sua vida. Querido, nós precisamos ser firmes. Nós precisamos dizer não nós precisamos reconhecer e dizer com alto e bom som eu sou crente, eu sirvo a Deus e ponto final. A falta de convicção levou a serpente a continuar sua estratégia. Vocês não vão morrer. Seus olhos serão abertos. Vocês conhecerão o bem e o mal. sabe o que ela faz agora? Ela passa a questionar o bondoso Deus. E quando alguém questiona Deus, a sua bondade, o seu poder, a sua graça, a primeira reação nossa como servos, como cristãos, devia ser o seguinte. Sabe de uma coisa? Está questionando Deus, então não tem parte comigo, não tem parte comigo. E muitas vezes as pessoas perdem tempo se deleitando com outras coisas, com pessoas que estão denegrindo, com pessoas que estão difamando Deus. E fica por isso mesmo. Às vezes as pessoas estão sendo influenciadas a serem queixosas de Deus. ou às vezes ser queixoso do irmão. E aí aglomeram-se em grupos familiares, muitas vezes para falar mal uns dos outros, da igreja, do pastor, e não sabem que estão dando margem, lugar à voz do inimigo. Conta-se que havia uma família dita crente, e um dia essa família convidou o pastor para almoçar na casa deles. E tinha um rapazinho, um menininho de cinco anos de idade, e durante a refeição, aquele guri ficava só olhando para a nuca do pastor. E ele dava a volta da mesa e olhava para a nuca do pastor. e certa altura a mãe dele disse menino, o que é que você está olhando tanto para a nuca do pastor? O menino disse é porque o papai disse que o pastor tinha duas caras e eu estou procurando a outra. Olha só o grau de influência negativa na vida dos filhos que um pai pode desenvolver. o resultado dessa catástrofe nós sabemos. A mulher o homem come do fruto ela dá o fruto ao seu marido eu não vou entrar no mérito da questão de quem ofereceu a quem se o marido estava lá ou não mas possivelmente ele estivesse porque ele aceita espontaneamente sem questionar nada e o que acontece os olhos são abertos são abertos a serpente tinha razão você já viu o diabo falar a verdade ele falou a meia verdade que é uma mentira os olhos foram abertos sim mas juntamente com os olhos abertos a morte foi liberada o inferno se tornou uma porta aberta as enfermidades as mazelas as intrigas as contendas os homicídios os suicídios os furtos as pestes toda degeneração da raça humana foi aberto também porque porque o ser humano quis seguir o caminho da desobediência e a desobediência gerou a tormenta que se alojou na humanidade e atinge as famílias também mas eu tenho uma boa notícia para você não eu mas a palavra de Deus a palavra tem uma boa nova e mais uma vez eu quero te transportar também de novo ao Éden lá no Éden no princípio de tudo Deus projetou Deus programou Deus presenteou o homem com uma boa notícia Deus traz uma palavra de esperança lá no Éden mesmo lá no Éden Deus faz uma promessa singular e extraordinária de toda a escritura sabe o que Deus promete ele promete o salvador no verso 5 Deus diz no 15 ou melhor dizendo Deus diz a serpente porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar esse texto meus irmãos é conhecido como o protótipo do evangelho é aqui que Deus anuncia que do descendente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e esse é Jesus aquele que veio de uma virgem que viveu aqui que sofreu que morreu em meu e no seu lugar lá naquela cruz mas que ao terceiro dia ressuscitou esmagando assim a cabeça da serpente queridos esse Jesus e somente ele é capaz de acalmar o mar de dissipar os ventos aplacar a tempestade da sua vida da sua família quando nós olhamos por exemplo o episódio relatado em Marcos no capítulo 4 quando Jesus está na pompa do barco e em cima estão os discípulos e o vento e o mar se agitando e a tempestade se torna cada vez mais avassaladora os discípulos ficam apavorados e correm para buscar ajuda em Jesus em Jesus Jesus sobe ali da proa repreende o mar e eles ficam atônitos dizendo quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem duas coisas que eu quero que você aprenda nessa noite duas coisas primeiro reconheça sua impotência diante da onipotência de Deus reconheça que o barco da sua família só vai alcançar a praia com Jesus na condução as tempestades virão a causa da tempestade é o pecado na humanidade mas para o pecado Deus providenciou o antídoto que é a morte de Jesus na cruz do calvário no meu e no seu lugar e às vezes nossa dificuldade está em que queremos achar a solução humana solução humana para chegar a Deus sem ser por intermédio de Jesus eu posso chegar a Deus por as minhas penitências não, não pode eu posso chegar a Deus pelas minhas rezas não pode eu posso chegar a Deus pelas minhas boas ações não pode porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém ninguém se glorie então diante das dificuldades não queira achar a solução em você mesmo quando Deus está dizendo isso não é da sua competência isso é obra para eu realizar isso não significa dizer meu irmão meu amigo que estamos fugindo da responsabilidade pelo contrário apenas estamos dizendo que o poder pertence a Deus a salvação pertence ao Senhor e não importa a dificuldade que enfrentamos ele é capaz de trazer a sua solução quando Martim Lutero se viu perseguido e estava prestes a ser julgado e quase condenado a fogueira ele compõe o belíssimo hino que diz castelo forte é nosso Deus espada e bom escudo com seu poder defende os seus em todo transe agudo essa foi a palavra de Martim Lutero segunda coisa que eu quero que você aprenda aqui é confiar que Jesus está por perto aquele Jesus que foi prometido lá no Éden aquela salvação que chega no momento que nós mais precisamos ele está sempre por perto e é isso que dá segurança parece que nós às vezes ficamos inquietos esquecemos e não confiamos por completo olhando para aqueles discípulos no mar e vendo eles remar tentando de toda forma segurar o barco então o que eles lembram eles lembram que Jesus está na proa do barco Jesus está lá aqueles homens estavam cheios de medo eles deviam estar apavorados talvez eu esteja falando para alguém que está com medo medo de entregar sua vida a Jesus medo de confiar sua vida nas mãos dele medo do que as pessoas vão dizer quando você resolver então confiar em Jesus entregar seu coração eu quero te dar uma palavra de encorajamento Deus diz na sua palavra no evangelho de João capítulo 10 27 28 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu dou lhes a vida eterna meu pai que deu para mim é maior do que tudo e da mão do meu pai ninguém pode arrebatá-las sabe quem é que pode te afastar de Jesus ninguém sabe quem é que pode tirar você do caminho ninguém porque você está seguro em Cristo Jesus ele está no barco da sua vida meu amigo minha amiga meu irmão em Cristo Jesus o melhor lugar a se estar é com Cristo o lugar da calmaria é em Jesus não tenha medo ele te sustenta nas suas mãos confie clame por ele ele está bem próximo aí de você para desfazer o vendaval e as dúvidas que pairam ainda no teu coração quanto ao seu cuidado quanto a sua providência ele quer te ajudar ele quer que essa o pecado que causa tudo isso na vida humana seja então despejado lá na cruz porque ele já levou todo o peso por nós o castigo diz Isaías que nos traz a paz foi sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados ele quer sarar a sua vida sarar a sua casa conduzir o seu lar ele quer ser o seu salvador e eu quero orar por você nesse momento se você resolve aí mesmo do outro lado dessa transmissão entregar sua vida a Jesus eu convido você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos e clamar a Jesus daquele mesmo Jesus que estava lá na pomba do barco é o mesmo que está hoje ouvindo a sua oração você pode fazer aí do seu quarto da sua sala da sua cozinha aonde você estiver e ele vai te socorrer curva a sua cabeça pai querido em nome de Jesus nós glorificamos o teu nome Senhor porque mesmo o plano do inimigo do inimigo tendo afastado o homem dos teus caminhos o Senhor providenciou Jesus para religar-nos a ele mesmo religar-nos a ti e nos dar a salvação te peço que o Senhor ministra e cura salvação na vida daqueles que estão clamando ao Senhor clamando a Jesus aquele mesmo que fez o vento e o mar acalmar pode acalmar a alma coração dessas pessoas que os seus nomes pais sejam escritos no livro da vida e que o Senhor seja Senhor das suas vidas para todos sempre em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe Amém Louvado seja Deus Palavra de Deus diz assim o ladrão vem somente para roubar matar e destruir isso que a Bíblia está dizendo do ladrão Jesus estava se referindo a Satanás ao diabo aquele mesmo que tentou Adão e Eva aquele mesmo que levou os dois à desobediência o objetivo dele é roubar roubar sua paz roubar sua liberdade escravizar você no pecado mas no final ele tem o objetivo de matar porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte se você não tiver cuidado ele destrói destrói seu casamento destrói sua família esse é o propósito dele e o pior é que a Bíblia diz que ele é o inimigo que nós não podemos ver ele é o inimigo invisível como o vírus que a gente fica toda hora pensando como é que eu vou me limpar e uso álcool lavo as mãos boto máscara nós estamos com o inimigo invisível com medo de que ele nos ataque a gente a doença vá para uma UTI dependa de respirador enfim tubado e morte satanás é assim também só que álcool nem máscara nem nada que você fizer vai livrá-lo de satanás a única maneira de você estar livre dele é ser entregue a Jesus é a única maneira a promessa foi lá no Éden quando o homem pecou Deus já fez a promessa que o descendente da mulher esmagaria a cabeça dele isso aconteceu na cruz do Calvário Jesus é o escudo que lhe protege desse vírus terrível e destruidor que pior do que o coronavírus esse leva para o inferno esse leva para a perdição total e esse você deve temer mas você pode ficar livre dele e enfrentá-lo se a sua vida estiver nas mãos de Jesus com o seu poder você não pode com as suas forças você não pode com a sua sabedoria você não pode mas com o poder do sangue de Jesus você pode então põe a sua vida nas mãos de Jesus entregue a sua vida a Jesus peça a ele que perdoe seus pecados e que o sangue dele limpe a sua alma porque a Bíblia diz que quando fazemos isso ele é poderoso para perdoar e limpar e purificar de todo o pecado então se você fizer essa decisão se você orou com o pastor Jair fazendo isso entre em contato conosco aí na nossa página do YouTube no nosso canal do YouTube na página do Facebook tem todos os nossos contatos ou você pode ir na página da igreja pibteresina.com.br entre em contato conosco nós queremos ajudá-lo a crescer espiritualmente porque a Bíblia diz que aquele que entrega a vida a Cristo nasce de novo é um bebê espiritual ele precisa então se desenvolver crescer até chegar à maturidade e nós como igreja temos essa função de ajudar você nesse crescimento nós somos a família espiritual assim como o bebê que nasce precisa de uma família para cuidar a igreja é a família para cuidar de você que nasceu espiritualmente se você fez essa decisão entre em contato conosco você pode dizer olha pastor mas eu moro longe da primeira igreja não tem problema não nós vamos achar uma igreja no bairro que você mora nós vamos achar uma igreja na cidade que você mora mas você precisa de uma igreja porque a igreja não é minha não é de ninguém ela é de Jesus e você precisa de uma igreja porque Jesus fundou a igreja para que eu e você sejamos parte dela nós somos o novo Israel do Senhor e você precisa ser parte da igreja de Cristo Jesus e aí eu e aí eu